Olha lá, fibromialgia, eu tenho, estou na crise pesada. A fibromialgia, ela é uma complicação que envolve bastante também o fator emocional, né? Então, a gente precisa considerar que, muitas vezes, um estresse emocional, um trauma que você tenha tido, pode estar desencadeando dores no seu corpo. E aí, a gente precisa, às vezes, tratar mais a cabeça do que a redução de dores. Alguns alimentos que são ricos em vitamina C, vitaminas do complexo B, com destaque para tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, ácido fólico e também o magnésio, são excelentes. E quais são os alimentos que compõem essas vitaminas? Tanto as proteínas de origem animais quanto as proteínas vegetais são ricas. Então, se você consumir um feijão junto com um arroz, uma carninha, um prato típico do brasileiro, você já vai estar consumindo essas vitaminas que são consideradas positivas. Mas a fibromialgia é uma doença reumatológica, né? Que afeta a musculatura, causando dor. E essa síndrome, ela traz uma fraqueza generalizada, né? Você acaba ficando com alteração do sono, muitas vezes tendo dificuldade para dormir, alteração do humor, né? Por todo o estresse que você acaba passando. Você acaba tendo também uma fadiga em outros momentos do dia. E aí você vai precisar também, às vezes, de uma psicoterapia. Vai precisar passar com o psicólogo para entender quais são as causas que estão te gerando essa sobrecarga. E tem estudos trazendo que as ervas anti-inflamatórias, com destaque para a bosvelha serrata, trazem resultados muito bons. A erva baleeira é muito bom também. O açafrão, o gengibre, que já foram citados, trazem excelentes resultados. Mas não deixe de ajustar também a alimentação, né? Tentar também atingir o emagrecimento vai ajudar demais. Se você vem dormindo mal, a gente vai precisar cuidar desse sono, porque o sono pode ser uma causa muito grande da energia. E eu vejo cada vez mais prevalente, né? O último estudo mostrou que 3% da população, que é gente pra caramba, já está diagnosticado com fibromialgia, né? Então, é bastante gente que está aí passando. E aí é importante você fazer tanto um exame de hemograma completo, para entender se você está com níveis adequados de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, né? O seu sistema imunológico, fazer avaliações tiroidianas, tanto de TSH, quanto de tiroglobulina, quanto de triodotironina, T3, quanto de tiroxina, né? Os exames de sangue. Fazer a dosagem de vitamina D. Muitas vezes a falta de sol também, né? Acaba sendo uma das causas, ou a falta de vitamina D, em decorrência da falta de disposição ao sol, de ter pioras no quadro. E é comum não só dores no corpo, mas também dor de cabeça, ter também uma dificuldade digestiva, onde nem tudo acaba descendo bem, desencadeando também uma síndrome do intestino irritável. Então, tem uma série de cuidados, assim, que são necessários. Aí eu sempre recomendo que quem está com alguma complicação, aceite quais são as necessidades de mudanças, né? Tente encontrar quais são os pontos a serem corrigidos, porque só assim que a gente vai conseguir resolver. Muita gente quer só um remedinho, como eu falei, quer só uma ervinha, para tentar solucionar. E nem sempre isso é possível, né? Normalmente, a gente precisa de uma série de cuidados para ter o resultado esperado. E aí você tem que sustentar também essa mudança de comportamentos, esse novo estilo de vida, tá? Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ir lá para baixo. Deixa eu ir lá para baixo.